Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem por aí? Ótimo, olha, hoje a receita tá bem deliciosa, além de saudável, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer, sabe aqueles salgadinhos chips de banana? Pois é, nós vamos fazer, gente. Só que antes de passar essa receita pra vocês, eu vou deixar pra nossa meditação no dia de hoje, que fica lá em Jeremias, capítulo 1, e o versículo é o 19, que diz assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, né? Glórias a Deus. Pessoal, pra fazer então esse salgadinho, vamos precisar, no caso eu vou fazer com três bananas, bananas, rende muito, isso daqui uma banana dá pra fazer muito, o segredo é a banana estar verde, e cortar bem fininho, pessoal, vai precisar de azeite e formas, tá? No caso, eu vou fazer ela salgada e uma doce, tá? Então, vamos cortar bem fininho, eu já volto pra passar o próximo passo. Bom, pessoal, então o segredo é você cortar o mais fino que puder, tá? Se tiver aquele cortador, que no caso o meu não conseguiu usar, quebrou. Mas se tiver aquele cortador, quanto mais fino, melhor ele fica. E o segredo também é colocar separadinho, gente, bem separadinho, pra poder assar por inteiro, tá certo? E lembrando que você vai ter que regar a sua forma com azeite ou manteiga, tá? E pode dar uma regadinha, colocar um fiozinho de azeite. Essa daqui eu já temperei com um pouquinho de sal, se quiser, não precisa temperar, pode colocar o sal depois, depois você vê se precisa colocar ou não a quantidade de sal, você que escolhe. E essa daqui eu já coloquei um pouquinho de canela com açúcar demerada, pessoal. Então, é isso. Agora é só levar pro forno. Então, o resultado final foi esse daqui. Quase que não sobra pra eu terminar a gravação, gente. De tão delicioso que ficou. Ele fica bem crocante, ó. Ouviu? Bem crocante, ele fica muito saboroso. Eu deixei no forno a 200 graus. O meu ficou em torno de meia hora, porém, isso varia de forno pra forno. E você vai olhando, tá? O ponto dele tem que tá bem sequinho, ele fica bem crocante, tá? Aí esse daqui eu coloquei com açúcar demerada e canela em pó, empanei. E esse daqui eu já tinha colocado sal. Você pode fazer sem sal, pode pôr na hora. Pessoal, são poucas calorias. É ideal pra você levar de lanchinho. Quem tá de dieta, entendeu? É bacana pra dar pras crianças, porque não é industrializado. Então, é tudo de bom, gente. É rápido, é fácil, é econômico. E é delicioso. Então, a dica de hoje foi essa. E se você gostou, deixa aquele like bem caprichado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. Vai aparecer o sininho também. Ativa o sininho. Foi só ativar o sininho. Todos os dias vocês vão receber notificações dos meus vídeos. Tá certo? A cada dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, receitas fit e muito mais. Bom, o que não falta aqui é receita pra passar pra vocês. Só peço aquela ajuda, como eu falei no início, deixando aquele like caprichado. E se puder, compartilhe com seus amigos e familiares nas redes sociais. Assim vai ajudar a divulgar o meu vídeo. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.